Oi papai, bichona, chega tá boa, viu? Tirei foi enfiado na sua conta Tiver sido na minha conta, vai devolver este cão já já Hã? Isso aqui foi na minha papai, vamos abrir essa bichona aqui Quero ver se essa bichona tá doce Por que véi? Só compra besteira, não compra o Big Big, me salgado pra mim, que é bom Bora moleque, vai buscar uma faca? Hum hum, confia que eu vou buscar Vai você, não tem pé não A cada dia que passa esse moleque tá mais sem vergonha, viu? Ele tá doido pra me quebrar sua melacinha nos espinhaços dele, viu? Meu Deus do céu, todo mundo aqui tem pé, tem braço que ele não vai buscar, só manda eu, trouxa Aqui é só um pipoca na tua cara e tu cai no chão, viu? Infame, tá ligeiro que eu tô pra voar nessa melancinha de fome Não vamos se estressar com essa criança, não Que eu já trouxe as facas pra você abrir essa melancinha aí, viu? Ai, vovó, salvou, graças a Deus você trouxe Que eu não ia pegar de jeito nenhum Mamãe mesmo gosta de botar esse moleque mal acostumado Era pra esse diabo pegar as facas, viu? Assim ele fica mal acostumado Me dá aí, facinha, essa bicha Essa marinha não tem jeito mais não, Gia-X Perdi as esperanças já, viu? Desconjura E vai ser uma banda minha e uma fatia pra você, papai Ah, história de fatia, meu filho Era uma banda o ano inteiro dessa bichona minha aí Oi, papai, chega até a vermelha Bora, Gia-X, passa logo uma banda no meio e me dá Pega, papai, cuidado Isso, ó, deixa eu ver se a melancinha daquele cara é boa Doce Hã, coma devagar, papai Com a bicha dessa mata um, viu? A bicha é boa mesmo Vou querer outra banda, viu, meu filho? Pega, mulher da moda, pode Só uma tirinha pra tu não instruir Se eu quiser, eu faço a instruir mesmo Rebolando aquele mato bem ali Doce Parece mel, hein, papai Cai demais Pode apanhar aquela bosta ali, viu? Porque se eu for escorregar bem, vai pro beleléu na hora Esse vai cair, já tá na beira da morte mesmo Respeta, malamento Respeta, respeita de vovô, filhão de serpente Vovô, eu não quero mais pular quadrilha não Eu tô me sentindo feio Hã, tu vai sim, mini moral Tu me aperreou pra ir pra este diabo Hã, se o moleque tu tem querer não, papai Ele vai nisso, ele não queira Que ele aperreou todo mundo pra ir pro diabo dessa quadrilha na escola dele Hã, não, hum, inferno Hã, meu filho disse que queria pular quadrilha, rapaz Agora não quer mais, que arrumação é essa? Eu não quero aí mais não, meu amor Porque eu vou passar a fome lá Esse velho que eu disse que não me dá nem um sentar Pra me comprar creme de galinha lá Maçã do amor Deus me livre, tá despachado Não me dá nem um tostão, viu? O diabo dessas correntes é um absurdo O creme de galinha deve ser 10 reais Deixa tu ser mal amado com essa criança, rapaz Pega o Mateuzinho, 2 reais Se ele comprar um creme de galinha Um migal de mim, viu? Oh, delícia Vovó, como sempre, salvando dois pilas Eu vou enfregar o creme de galinha na cara desse velho Tá, Maria, eu gosto de botar este moleque mal costume Por isso que ele é do jeito que ele é Moleque, no ponto de comer aquela panelada As não ali com piqui Farinha de puba, viu? Oh, velho, invejoso do diabo Só porque eu não tenho dinheiro Olha, eu tenho pra comprar creme de galinha Olha aí, menino do diabo Comprei pra tu, viu? Cristiano zão ou nada Essa bichona aqui Pega Chorremia aqui, papai Essa camisa, velho Eu sabia Eu sabia que era Paraguai, velho Eu não queria chicão, não Eu já toco a fogo Cadê o símbolo do original? Oh, moleque mal agradecido Isso é falta de surra no couro dele, viu? Ah, infame, viu, papai Assim que ele agradece o pai dele, viu? O caba compra a camisa pra esse infeliz Você pensa que me engana Pensa que eu não sei que eu posto aqui por 15 reais Eu queria uma de 200 lá no shopping Ah, tá vendo o que a gente mora ali quer, papai O diabo do meu camisa é de 200 pila É mais forte que tu lascar, mano, na tua cara, infame Ah, vi, Mario Eu tecido rei dessa camisa Todo Paraguai descosturando aí Não sei que é o quê Não preste atenção nisso aqui, não Camisa Paraguai dessa Vou usar, não Passar vergonha lá na quadra Rogando bola com os caras Oh, meu filho Dá valor às cores que tu recebe Naquele tempo, tio pai Eu vesti ele era com folha de coco, viu? Botava umas garrafas pet nos pés dele Porque ele não tinha condição De meu filho usar uma camisa boa Um calçado bom, viu? Oh, tempo difícil Tirando a parte que a gente comia Caco de vidro com areia, viu, papai? Eu e o meu 138 irmão Só eu que fiquei com o papai, viu? Aham, eu dou a graça a Deus Ter nascido nesse tempinho E eu ia sofrer tanto Olha, menino Pegue na minha mão Que a gente atravessa a rua Olha as camisas onde tinha Promoção As bichonas boas, viu? Tudo original Ah, não, vovô Meu Deus, camisa de time Eu quero muito Compa pra mim Pelo amor de Deus É história de camisa de time Este diabo não presta não Caminha, eu vou pra casa Nem me aperrei, viu? Fala uma coisa dessa com o bichinho não Compre uma pra ele Que tá na promoção hoje, viu? 50 pila Hum, se diabo Vem botar na água sanitária Sai a cor todinha Nem vente de comprar Esse ficão aí, viu? Rapaz, não fala uma coisa dessa não Meu patrão Se o menino quer Tem que comprar Chegou essa aqui do Barça Ó Cristiano Ronaldo, viu? Essa aqui tá mais cara Ah, não Cristiano Ronaldo É muito lindo Eu quero Vovô, pelo amor de Deus Compre pra mim Meu filho Deixa eu ser beijo Ele compra esses cão Por 10 contos E vende mais caro do mundo O preço Quanto é que é? Hã? Baratinho demais Isso aqui é novidade Ó, 120 Arroba o cão Bora, amiga Basta ir embora Ah, não Querido Cristiano Ronaldo Vovô Nossa negócio Teste com a criança Não, rapaz 95 Arroba o cão 80 Vim Maria Olha aqui A vovó Guba pra você de presente Eu vou lhe dar essa paz Mas pelo amor de Deus Você tem que respeitar O seu vô, tá? Ai, vovô Deixa eu ver Será ser like Será ser adidas Não Mentira Que é babá Que mentira É muito caro Vovô Irido Meu Deus do céu Chorrei Eu prestei esse job Menino Hã? 599 Não deixa Tu é bichinha Só ganha coisa usada É uma coisa que preste agora Maria Tu não é certa Da cabeça não Viu Dá um tênis caríssimo Percima horário Viu Eu comprava um De 15 pila Que durava o ano inteiro E me perdi Moleque sem vergonha Pega Ô vendejoso do cão Viu Vovô dá porque ela pode Porque eu amo ela Tu é ruim Hum Véio da mim Um sabubo de mil Pra mim E um sapato desse Me respeita Moleque nojento Viu Tu só ganha esse diabo É por causa da tua vó Porque esse depo desse de mil Que é uma dada descalça Ah não depende Véio do diabo Depende da vovó Obrigado Vovô É tão bonitão Eu não gosto de tentar Na escola amanhã Tu é doido É Vovô tá ingerada Viu Foi o que eu te falei Mateuzinho Que eu ia lhe dar o tênis Mas era pra você Respeitar o seu vô Nem comece Não devolvo Lá na loja Esse diabo aí Dizendo mesmo Ai ai Maria tu viu Minha bicicleta Maria que tava ali Encostada Hum Nino repegou Que a bicicleta Saiu aí Diz que foi brincar Nos pareceros Viu Até agora Não chegou Ai vovô Tava dando Sua bicicleta Reto do diabo Ele veio Aqueindo Quebrei Foi minhas pernas Eu não aquei Porque esse filhote Jalaraga Foi fuçar Na bicicleta Pra escuiambar Não rapaz Chama a criança Desse nome não Rapaz Tu não dá Uma bicicleta Pro bichinho Por isso que o bichinho É usar a sua Pois é Véio do cão Não tem como Me dar nem um Velocípio Avalia uma bicicleta Vovó Véio do cão É muito ruim Esse diabo aí Tu tá me Desrespeitando Daqui pra rojar Arrancar o gás Desse pé de limão Pra descer Nas costelas dele Viu Promete não Cachaceiro Que parece Não chegou No chiqueiro Não Bora Acabar Este moleque Já chegou Vai chorar O benedito Menino Desgraçado Vou rojar Que picasse A gente É empagar Filho Segura Ele Maria Não vai Doecer Essa criança Não Pelos Poder De Deus Menino Sabe O que Fala Não Senhor Vamos adoecer A criança Rapaz O de li Só pego Um pedaço Um tamanho Do mundo Quando eu Sou nem Besta Fio De negócio De esperar Pra de noite Sou nem Filho De uma égua Existe Momento Na vida Que lembramos Até morrer Eu não quero Com uma desgraçada Essa não Menino É porque Eu queria comer Eu vou agora Porque hoje De noite Tá muito longe Eu até Doido Menino Tu não vale Nada Né Maria E o menino Desgraçado Comer o bolo Todinho Que era Para de noite Viu Ah Conversa Tu não quer dizer Que esse menino Sem lei Fez isso Com o bolo Não Rapaz Olha que A peça Devorando Até as velas Viu Oh Vovô Me perdoa Não resisti Não Tava tão bom Foi só um pedacinho Real Rapaz Não é diferença Meu Deus Do céu Meu filho Tome juízo Era para de noite Rapaz Me devorando O diabo Do bolo Viu Que foi caro Quer dizer Que ele Comeu só o bolo Foi mamãe Esse diabo Não é jeito Mesmo não Bora fazer um De areia Para ele Que é melhor Viu Eu não queria Para um de areia Não Fez sua Tia boca Infeliz Parece uma sirena Esse inseto Viu Tu tem sorte Que ainda A gente vai fazer Um de areia Viu Vou ver Esse feijão Que a mamãe Botou para mim Vamos É para ter Uns 19 piquinhos Aqui dentro Viu Gostão de piquinho Que bom É piquinho Que que é piaf Eu odeio piquinho Comida é ruim Do diabo Rodar é para o cachorro Jogar Não Não instrói feijão Com piquinho Não Imundício Me dá Que eu passo Para dentro Viu Está vendo Aí papai Um desgraçado Desse Bora Maria Cadê meu feijão Com piquinho Já estou Para voar Nas panelas O que é Que esse Gê Gê Faz no sole Nada Que interessa Você Fe Respeita Teovô Muriçoca Mamãe tem essa moda Pó de botar piquinho Sabendo que esse infame Não come Né Esse inseto ruim Estava me apelhando Queria Porque queria Diabo de feijão Agora está destruindo É Falei de queria Feijão Não Diabo de feijão Com piquinho Prefiro comer Merda Do que comer Diabo de feijão Com piquinho Eu odeio Eu odeio Ai é Né Moleque Saliente Já pega Merda Da cachorra Para Sraga Na tua Cara Viu Imundiça Ai Que nojo Para de Falar Isso Vem Nojento Se tu Não comer Esse Diabo Eu vou te Rebolar Esse feijão Com piquinho Na tua Cara Vai Cair No Chão Viu Inseto